O troll, que fila é essa na frente da sua casa? Eu aluguei o meu banheiro, Ruzi. E por que você fez isso, troll? Pra ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma hora essa. Pra fazer o número 1 eu cobro 50 centavos e o número 2 1 real. Eu sou mesmo um gênio. Só você mesmo pra tentar ganhar dinheiro em cima disso, troll. É bom ajudar a comunidade, Ruzi. E lucrar em cima dela também. Eu só não vou discutir com você por um simples motivo, troll. Que motivo, Ruzi? Eu estou apertada e preciso ir ao banheiro. Ora, ora, mas que conveniente. É o número 1 ou o número 2, Ruzi? O número 1, troll. São 20 reais, Ruzi. Por que pra mim são 20 reais, troll? Digamos que a minha opinião sobre você não seja das melhores, Ruzi. Então é melhor você ir me pagando ou vai semejar tudinha, Ruzi. Eu tenho uma ideia melhor, troll. Pessoal, o troll lá que disse que vocês podem fazer as coisas no quintal dele e de graça. Vocês não precisam mais ficar esperando nessa fila. Como é que é? Eu nunca disse isso, porra. Ainda bem. Já estava de saco cheio de ficar esperando nessa fila. Hey, o que vocês pensam que estão fazendo? Voltem já aqui. Meu quintal está fedendo a xixi e cocô de pessoas inferiores e eu não ganhei nenhum centavo com isso. Essa vadia da Ruzi me paga. Puta que pariu. Fimô. 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 Tchau.